Hoje o Vida e Atitude vai falar sobre a violência contra a mulher, um problema cada vez mais notado, mais emergente e aqui em Santa Maria com alguns casos recentes. Para falar sobre o assunto recebo a Suelen Ayres e a Paola Stig. As duas são acadêmicas do curso de Ciências Sociais da UFSM e pesquisando sobre esse assunto. Paola, como é que está o panorama hoje sobre essa questão da violência contra a mulher? Bom, a violência doméstica contra a mulher, ela se diferencia de outros tipos de criminalidade por ser naturalizada, invisível e ainda muito disseminada, apesar do crescente reconhecimento dela enquanto um problema social. Nós sabemos que a violência contra a mulher, ela sempre existiu, ela faz parte dessa sociedade patriarcal na qual nós estamos inseridos, mas foi a partir do final da década de 70, início da década de 80, com uma abertura do espaço democrático, que essa violência começou a ser mais denunciada e reconhecida como um problema social. Então, desde lá, o espaço judiciário, movimentos de mulheres, movimentos sociais, vem lutando para esse maior reconhecimento dessa problemática enquanto um problema social, porque, principalmente, anterior a isso, ela era muito legitimada por uma tradição machista e patriarcal que não via isso como um problema. Então, a gente vem tendo grandes avanços. Na década de 80, foi inaugurada a primeira delegacia para a mulher. Na década de 90, esse conflito passou a ser administrado através da Lei nº 9.099, dos Juizados Especiais Civis e Criminais. Só que, nesse contexto da década de 90, a violência contra a mulher era tratada como uma violação de menor potencial ofensivo. Ela era tratada como uns crimes menores, digamos assim, e não previa a criminalização, não previa a punição desses acusados. Do infrator. Exatamente. Do agressor. Do agressor. Então, através de uma grande luta e do caso da própria Maria da Penha, o Brasil foi penalizado e teve que, então, elaborar e promulgar a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que vem reconhecendo mais esse tipo de violência, que abrangeu a violência doméstica para além da lesão corporal. Então, foi a partir de 2006 que a violência contra a mulher é categorizada também como violência psicológica, emocional, sexual, patrimonial. Ok. E, Sueli, o que você acrescentaria a essas colocações? Eu acrescentaria a fala da minha colega Paola, que é essa temática no meio acadêmico e também nos movimentos sociais também uma temática recente por todo esse histórico de invisibilidade, bem como a Paola coloca, para com a temática da violência contra a mulher, percebendo que, durante esse período histórico, era uma temática do âmbito privado. Quer dizer, é um acontecimento que ficava sob desconhecimento da sociedade, cercado dentro das paredes das famílias. A nossa sociedade percebia que existia, porque sempre existiu no decorrer da nossa história, enquanto sociedade se viu e tudo mais. Porém, era uma temática, por estar dentro do âmbito privado. Algumas pessoas tinham esse conhecimento e não era uma causa, nem para os movimentos sociais e nem para o poder público, uma causa de má relevância. Então, foi todos esses movimentos, movimento de mulheres, movimentos feministas, percebendo e buscando dar visibilidade a essa questão. E a partir desse movimento mais intenso, que você entende bem, a partir de 80, não é? O que dá para dizer que qualificou, melhorou, modificou nas relações homem-mulher no âmbito privado? Essa que é a questão e a problemática, porque apesar de todos os avanços, e realmente avançou, seja pela criação de juizados de violência doméstica que a lei prevê, seja pela essa ampliação que eu já falei do que é violência doméstica, seja por ter chamado a atenção da sociedade essa problemática, hoje a violência contra a mulher ocupa centralidade nos debates acadêmicos, televisivos, enfim. Mas apesar de tudo isso, as pesquisas e o movimento das mulheres têm indicado a continuidade da banalização desse tipo de violência. Mas atribuiu o quê? Se já está tão público, já existe uma legislação, existem instituições que se encarregam disso. O que estaria essa banalização ainda assim, no sentido de não haver uma evolução, de melhora nesse sentido? Atribuiu isso o quê? Eu percebo a atribuição a fatores culturais. Fatores culturais. Também, um dos que eu percebo. A nossa sociedade avança, nós avançamos enquanto movimentos sociais, movimento de mulheres, avançamos na legislação, mas também precisamos, precisamos, conjuntamente com isso, avançar a questão de como você tira da naturalização que estava colocada a temática de violência contra a mulher ou contra a criança, ou contra um outro ser humano, retirar essa temática do que é natural, do que, como a gente percebe em muitos casos e recorrentes até hoje, o caso de posse, como a gente consegue trabalhar essas questões que estão intrínsecas na nossa cultura, que como a colega colocou, é patriarcal, é machista, como a gente trabalha com essas questões. É porque esse conceito de posse, ele é muito antigo, né? Sim, é muito antigo. Se a gente for pegar a evolução antropológica da família, por exemplo, sabemos todos que a mulher entra na família, no matrimônio monogâmico, junto com a propriedade privada, onde ela passa a ser parte e controlada pelo marido para seus ancestrais, aquela coisa toda. Isso é muito tempo atrás, séculos. Realmente, então, é muito introjetado na cultura, no ser humano, a desigualdade de direitos entre homem e mulher, não é? E é com base nisso que a gente percebe que essa mudança, ela vai ser a longo prazo, infelizmente. A Lei Maria da Penha, ela tem sete anos e apesar dos avanços, a gente acredita que essas mudanças vão demandar ainda mais tempo, porque a violência contra a mulher, ela é a expressão de uma sociedade patriarcal na qual a gente vive, onde o homem, ele está, ele é socializado para exercer o seu poder e, através, muitas vezes, de agressão e violência. A mulher, muitas vezes, é socializada para aceitar e para conviver numa situação de impotência. A gente vê muitos casos na mídia, não é? E vocês, não sei se têm experiência sobre, assim, a mulher agredida. Que sequelas, que características, o que que isso repercute nessa pessoa? Talvez isso seria algo para pessoas da psicologia, enfim. Mas, na leitura de boletins de ocorrência, eu trabalhei numa pesquisa que analisou mais de dois mil procedimentos policiais. A gente percebe que mulheres que sofrem violência doméstica, elas quase que na totalidade têm as suas autoestimas prejudicadas. São mulheres que vão conviver com aquilo por muito tempo. E a grande questão é que a violência doméstica, ela é recebida de uma pessoa que tu deveria ter uma relação de confiança. E muitas vezes, muitas vezes não, acho que dá para se dizer que sempre, ela acontece numa relação íntima de afeto. O que problematiza até o enfrentamento dessa problemática por meio do sistema judiciário e de outras esferas. Porque o que eu tenho percebido também em outra pesquisa, que é o meu trabalho de conclusão de curso, as mulheres registram um boletim de ocorrência, mas dizem lá, eu não quero que ele seja preso. Porque ela tem um vínculo amoroso muito grande. Geralmente elas têm seis meses para se decidirem, não é? Exatamente. E o dado que eu trago do meu trabalho de conclusão de curso é que mais de 70% das mulheres que registram um boletim de ocorrência não desejam representar criminalmente. E nesses 60%, algum acompanhamento, tipo se modificou a relação com o registro policial, no caso, ou se não houve mudança nenhuma de atitude, que dados nós temos sobre isso? Olha, eu não tenho esse acompanhamento, mas a gente percebe em muitos boletins de ocorrência que aquela mulher já é recorrente na delegacia. Então ela está indo registrar o boletim e muitas vezes ela já registrou outros. O que mostra que muitas vezes não tem um efeito tão grande, apesar de todo o reconhecidíssimo trabalho da delegacia de polícia para mulher aqui, da delegada Débora Dias, que tem feito um trabalho excepcional, indo além do seu papel enquanto delegada, mas fazendo palestras, fazendo trabalho de sensibilização, esses dados só mostram que o seu enfrentamento ainda é bem problemático. E quando a gente fala em mudança de cultura, que é um aspecto de curiosidade agora, a cultura nesse caso estaria no homem e na mulher. Quem que não muda? A passividade da mulher ou a imposição masculina? O machismo, o que está mais incrustado nessa relação que é difícil de fazer uma releitura dessa troca? Eu acho que pegando o gancho com a fala que a colega colocou anteriormente, a maneira na qual nós somos sociabilizados, desde que nascemos, em todos os espaços de sociabilidade, desde a escola, família, igreja, essas questões, de colocar um lugar e o outro em outro lugar. Uma mulher, no caso, no espaço privado, no espaço do lar, no espaço do cuidado para com os outros e os homens no espaço da política, no espaço da fala, no espaço do empoderamento. Creio eu que essas construções sociais, nós somos construções sociais, né? Eu acho que a categoria gênero trabalha um pouco com essas questões. Nós somos construídos socialmente para ser uma mulher e somos construídos para ser um homem. Mas houve mudanças já nisso, né? Houve mudanças, certamente. Eu acho que com o advento das evoluções, eu posso dizer assim, feministas, das ondas que tiveram tanto no mundo, né? Pensando... O próprio mercado de trabalho faz essa mudança. Sim, essa é a questão que eu queria colocar. Incluente nessa mudança, né? Essa é a questão que eu queria colocar. De todos esses avanços que tiveram também as mulheres, né? Buscando a sua autonomia, tanto financeira quanto emocional. As mulheres no mercado de trabalho, mas mesmo assim as mulheres ainda carregam uma sobrecarga além do mundo do foda do lar, né? No mundo da rua, no mundo, né? Então, acredito eu que também seja um dos fatores, né? Por exemplo, as mulheres no mercado de trabalho estão no ambiente do público, mas também encaram as tarefas do ambiente privado. Talvez as mulheres que sejam ainda sustentadas pelo marido sofram mais esse tipo de assédio. Aí eu penso, tanto pensar o que a Paula colocou, de não só uma questão de subordinação ou dependência, não só na questão econômica, mas bem como a Paula coloca, na questão emocional. Como que a gente trabalha com uma mulher que é vítima de violência, que tem, por exemplo, a dependência econômica e emocional junto? Ou só a dependência emocional? Pode ser o teu parceiro, o teu companheiro, o pai dos teus filhos. Como se trabalha essas questões? Talvez a emocional ainda seja mais séria, mais grave nesse tipo de enfrentamento, não é? Talvez. A fala da colega contempla um pouco dos dados da pesquisa, que mostram que a maioria predominante das mulheres que registram um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia para Mulher tem a profissão do lar. Quer dizer, não tem profissão. É, entre aspas, né? Às vezes são categorizadas assim. Seguidas, então, por empregada doméstica. Então, mostra bem toda essa contribuição dos estudos de gênero, que mostram a imagem da mulher vinculada ao âmbito privado, ainda, e a do homem ao âmbito público. E em casos graves, que existem casos muito graves, não é? Dessas agressões, embora todos sejam desprezíveis, tem os mais graves e menos graves, inclusive com ameaça de morte, de suicídios, não é? Quando o agressor é punido, vamos supor, não é? Mas daqui a pouco ele é libertado, né? Ele é liberado e volta para esse relacionamento. O que que protege essa mulher? E quando não há o que proteja, ou seja, quando ele volta ao lar, né? Ou ao relacionamento. Como é que se estabelece isso, né? Quem protege o que, hein, Elie? Bom, uma das vitórias também da Lei Maria da Penha, e o fato dela estar sendo reconhecida entre as três leis de violência doméstica mais avançadas no mundo pela ONU, é que ela foi elaborada em três eixos de atuação. Punição, proteção e prevenção. No entanto, muitas pesquisas, é um dado bem recorrente, a Lei Maria da Penha está sendo aplicada centralmente, prioritariamente, no âmbito da punição, o que acaba não dando uma proteção efetiva para essa mulher. Eu diria que quase todas as nossas leis, né, ou programas sociais com esse caráter acabam sendo priorizadas a punição, né? Com certeza. E na violência doméstica, o problema se agrava muito mais, porque geralmente a lei prevê a prisão do agressor de três meses a três anos. O agressor vai estar no presídio durante esse período e ele vai sair, certamente ele vai procurar a mulher. Porque é uma pessoa com quem ele tem um envolvimento, muitas vezes tem filho, residiam na mesma casa e, em alguns casos, ele retorna e efetiva a ameaça de morte e acaba, muitas vezes, matando Quer dizer, na realidade, não tem uma proteção. Eu gostaria de... Ou muito frágil, assim, se ela existir, assim... Isso. Sobre essa temática, percebo eu que houve grandes avanços à lei, é um exemplo disso, mas também a gente precisa perceber que as políticas públicas para com esse setor, as mulheres, é algo muitíssimo recente no nosso país, né? Com a criação da Secretaria Especial, né? Que foi no governo Lula, por exemplo. Então, de lá para cá, o Estado brasileiro tem essa sensibilidade, acredito eu, né? E também, por muita pressão de vários setores, em focar em uma temática que deveria sair do invisível e ser uma pauta central, né? Para o Estado pensar políticas para esses setores. No nosso Estado, também, mais recente ainda, a criação da Secretaria Especial de Políticas Públicas Municipais, mas no Rio Grande do Sul, é agora desse atual governo. Então, as políticas públicas que deveriam estar andando lado a lado, né? Para efetivar a real proteção que a lei coloca, bem como a Paula colocou, mas precisa de todo um aparato do Estado também para pensar a proteção, para pensar que existe uma rede, que se faz necessário um trabalho em rede para o acolhimento dessa mulher vítima da violência, para uma delegacia especializada para tratar com o olhar diferenciado de uma delegacia comum. Precisa também de um espaço, se porventura essa pessoa, essa mulher e porventura seus filhos de um espaço de estar longe dessa pessoa, precisa ir para um espaço, uma casa-abrigo, por exemplo. Então, se faz necessário toda uma articulação... Esses são os aspectos de prevenção e de educação, vamos dizer assim, né? Digamos que, pelo menos, num primeiro momento, tirar essa mulher daquele espaço e pensar para além disso, né? De proteção também. Além da proteção, bem como a Paula coloca, que é muito importante a questão de como essa mulher vai encarar este fato. Santa Maria, tem acontecido uns casos estranhos ultimamente, né? Muito graves, assim. Vocês chegaram a fazer uma análise sobre isso, pensaram sobre isso. O que vocês contariam para nós? Bom, o meu trabalho de conclusão de curso que eu concluí este mês passado, eu trabalhei com os... digamos com que, para mim, óbvio que a violência contra a mulher ou contra o homem ou contra qualquer pessoa é algo muito grave e algo que já vem sendo estudado na nossa instituição há um certo período. Mas eu busquei focar os dados dos homicídios contra mulheres na cidade de Santa Maria por perceber, bem como a Paula coloca, né? A soma de várias violências resultaram naquele último fato que seria, então, o homicídio. Então, fiz uma pesquisa do ano de 2006 até o ano passado, 2012, analisei caso por caso para buscar compreender quais são os fatores sociais que envolvem essas mulheres serem vítimas e por que elas são vítimas, em que circunstâncias, em que locais, enfim, fazer um diagnóstico da nossa cidade, né, tendo nossa cidade como um espaço de estudo. E esses últimos acontecimentos recentes desse último mês, que foram dois casos em pouquíssimo espaço de tempo, foi algo atípico, porque nos anos anteriores existe uma média de 30, 32 homicídios por ano na nossa cidade e desses 30, 32 casos, uma média de 4, 5 homicídios contra mulheres por ano, né? E nós percebemos que em um curto espaço de tempo houve dois casos bem polêmicos, né, na maneira como foram executados, né, e estão sendo investigados durante esse período. Mas o que a gente percebe, o que eu percebi fazendo esse trabalho, é que sim, as mulheres morrem em decorrência de uma série de violências anteriores sofridas. E chega ao ápice, né, no homicídio. Grande parte deles, 60% desses casos, são sim em decorrência de uma soma de violências domésticas que acabaram sendo homicídios. A gente quando fala sobre agressão contra a mulher, tem o agressor, o homem. Como é que o homem é lido nesse processo, não é? Porque é ele que está sendo, de uma certa forma, trabalhado para que não cometa o ato agressivo, não é? Embora a mulher seja a vítima que sofre esse ato. Como é que é lido o comportamento, a conduta, a cultura, sei lá, a masculina, nesse sentido que estão arraigadas, não é? Como é que é lido esse homem? Bom, a gente acredita que para realmente haver uma mudança, deve ser realmente trabalhado não só com a vítima, mas também com o agressor. No entanto, o nosso atual sistema penal, caracterizado pelo sistema de justiça retributiva, ele não tem esse foco, não tem essa preocupação tão bem com o agressor, que muitas vezes merece da atenção, merece ter o seu pensamento mudado, merece compreender aquela situação e entender que aquilo está errado. Porque esse sujeito deve sofrer muito, não é? Possivelmente. Para chegar a uma agressão, ele deve estar muito ameaçado. Possivelmente. De alguma forma. Não é que se defenda a agressão. Mas quem leva a agressão de alguma coisa, está sendo ameaçado, não é? Numa guerra, numa disputa, num assalto, em alguma coisa nesse sentido. Então, às vezes, eu me pergunto, como é lido essa questão? É uma temática a ser enfrentada até por nós, pesquisadores dessa área, que existe uma grande variedade de estudos voltados à vítima e não ao agressor. Então, para nós também é um desafio estar buscando compreender quem é esse agressor, buscar compreender, porque eu também percebo o agressor como uma vítima desse próprio sistema no qual nós estamos inseridos, no qual ele precisa exercer o seu poder, o poder do homem, o poder do provedor do lar. Porque quando a mulher sai do lugar tradicional, ela desaloca o lugar tradicional masculino do homem, não é? E isso também deve gerar um desconforto para essa pessoa, para esse gênero. É nesse sentido que alguns autores têm falado que a violência ocorre numa dualidade entre potência e impotência. Ou seja, muitas vezes os homens agridem por se sentir impotentes, seja no âmbito afetivo, econômico, sexual. Muitas vezes, e até o dado da pesquisa traz, que a maioria dessas mulheres são vítimas dos seus ex-companheiros. Dos seus ex-companheiros. Por duas razões. Talvez a mulher se sinta mais encorajada a registrar um boletim de ocorrência contra o ex, porque já não tem mais um vínculo afetivo. Mas também, muitas vezes, o ex-companheiro, ele agride essa mulher por se sentir ameaçado, por sentir o seu poder ameaçado. E uma frase muito recorrente nos boletins de ocorrência é do agressor falando, se ela não for minha, ela não será de mais ninguém. Que é a posse, exatamente a expressão da posse. Perdi uma propriedade e roubaram, ou perdi, da qual eu quero de volta. E vou em busca, não é? E é nesse sentido que alguns países, norte-americanos e europeus, têm aplicado a justiça restaurativa a esses casos. Que é diferente do nosso sistema de justiça retributiva, onde o foco não está na punição, mas sim no tratamento desses casos, numa possível ressocialização de agressor e vítima. É porque sendo a cultura que formata esses papéis, tanto no homem como na mulher, e esses são vítimas dessa cultura, acho que os dois têm que serem olhados, não é? Certamente. E é nesse sentido também que a gente destaca um espaço como esses aqui, através da TV Campus, e já parabeniza também, porque quando se centra apenas na punição, os resultados não são tão efetivos. E quando a gente pode estar dialogando sobre isso, poder estar estendendo os nossos estudos, que muitas vezes se fecham só na academia, para a população, através de um programa como esse, através de atividades, como palestras, atividades de sensibilização, é nesse sentido que a gente terá resultados na mudança de cultura. E que alternativas vocês discutem para esses lugares onde a lei não alcança, onde as políticas sociais ainda não alcançam, não é? Que alternativas vocês colocam assim que poderiam tornar essas ações mais eficazes? Acredito eu que os estudos de grande parte de setores que precisam da temática de violência, que não se restringe à nossa área do nosso conhecimento, que é a ciência sociais, mas a área da saúde, a área da educação como um todo, vem dando um suporte teórico também para com o Estado. para que possamos, lado a lado, pensar como articular isso e fazer com que todas essas pesquisas, todo esse tempo que a gente desprende em estudar e também em militar, militar pela causa, a gente faz porque a gente acredita em algo, possa se transformar em algo palpável para que as pessoas possam ter acesso a isso. Então, todas as leis que foram criadas, as políticas públicas, como eu tinha falado anteriormente, pensando a rede, pensando como aplicar, como tornar a teoria aplicável na prática e, de alguma maneira, contribuir para a vida dessas pessoas que estão nessa situação. Então, acredito eu que a nossa grande contribuição é atuar junto com outros setores que também têm essa mesma sensibilidade. Tipo uma rede, fazer uma rede de assistência, uma rede de proteção à mulher, uma coisa nesse sentido. E isso tem sido, se vocês conseguem fazer isso, está sendo efetivado ou ainda é em nível de planejamento, de ideias? Não é efetivado. Por exemplo, no último ano, agora no ano de 2012, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul fez em parceria com diversas universidades, e, enfim, um diagnóstico estadual de qual é o cenário, como vivem nossas mulheres, de que violência que elas são tratadas, o que que eles precisam fazer para resolver essas questões que são problemas sociais, como a Paula bem colocou nisso da fala. Então, acho que nesse sentido, pensar uma parceria de como a gente consegue aliar os nossos estudos aqui dentro da Academia e ter essa perspectiva que nós precisamos estar a favor e a serviço do público. Eu acho que isso é interessante, pensar que os dados científicos, as pesquisas, os levantamentos, sejam levados à comunidade para que essa comunidade possa, então, desenvolver programas. Uma grande preocupação que se tem hoje é com a questão de que algumas políticas públicas hoje são feitas somente por políticos, não é? Não tirando, desmerecendo a capacidade de vários políticos, mas também que o embasamento científico é fundamental. É nesse sentido que a professora, doutora Mari Cleise, que coordena esse projeto do qual eu estou trazendo os dados, achou importante desenvolver essa pesquisa, no sentido de poder produzir um mapeamento desse tipo de violência e disponibilizar esses dados para órgãos públicos, não só para a delegacia, mas para órgãos de diferentes setores, tanto do nosso município, quanto a nível estadual, que possam estar elaborando políticas públicas de proteção à mulher. em cima desses dados. Em cima de dados. Em cima de dados. Sueli, o que que tu deixarias, assim, de mensagem, né, para a gente encerrar o programa sobre esse tema da violência contra a mulher? Para mim, centralmente, esse debate precisa estar no centro das discussões, tanto na academia, quanto na militância, com as pessoas, né, que militam para, com a temática. é uma temática que precisa sair do mundo do privado e precisa sair da invisibilidade. E eu acho que essa é a contribuição que nós temos para com essa temática, né, de proporcionar que as pessoas tenham acesso, que as pessoas percebam, né, que são atores, né, que são produtos de uma construção social, que nós não somos homens e mulheres por um acaso, né, que nós somos fruto de uma cultura, somos fruto de uma sociedade que, infelizmente, ainda conserva, de alguma maneira, resquícios muito passados, mas ainda reproduzimos diretamente ou indiretamente a opressão de um ser contra o outro. E é o que eu busco, tanto na vida acadêmica, quanto na vida, né, enquanto pessoa, enquanto cidadã, sensibilizar quem eu puder levar essas questões que a gente precisa superar, essa dualidade, e precisamos andar lado a lado, porque somos seres humanos e, quando um ser humano está ferido, a gente está referindo também os direitos humanos. Então, nesse sentido, o direito das mulheres também tem que ser considerado como direitos humanos e procurar, de alguma maneira, contribuir para que essa temática continue sendo seguida por outras pessoas também. E a Paola, o que que deixa para nós? Bom, acho que, falando para o público que está em casa também, a coisa que a gente mais tira daqui nesse momento e quer levar a população é enxergar a problemática como um problema, com perdão da redundância, mas é exatamente isso. E da população também está colaborando na denúncia a esse tipo de violência, porque, trazendo mais um dado da pesquisa, quase 90% das ocorrências de violência doméstica contra a mulher em Santa Maria, elas são feitas pelas próprias vítimas, ou seja, ainda aquela crença naquele ditado popular de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E eu acho que, exatamente, e isso é triste. Eu acho que a Lei Maria da Penha e diversas políticas que estão sendo realizadas têm trabalhado nesse sentido de enxergar que não, que não é porque a violência ocorre em um ambiente doméstico, em um ambiente privado, que ela não diz respeito ao resto da população, porque ela é, sim, uma violência que corrompe os direitos da mulher enquanto cidadã. Bom, hoje a Vida e Atitude fica por aqui. Debatemos sobre a violência contra a mulher, um assunto polêmico em crescimento, em desenvolvimento, que ainda requer muita discussão para que se chegue a avanços melhores, direitos de melhor alcance. Você pode rever este programa acessando o YouTube da TV Campos. Até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti